Em você tudo é encantamento Em você tudo é deslumbramento Você traduz sonhos de luz, anjo divino Com a luma dádiva do céu no meu destino Em você eu encontrei querida A realização do que sonhei na vida É você na expressão da verdade A minha apoteose de felicidade Seu olhar se fascina Seu falar domina Seu sorriso é um sorriso de santa Seu andar macio nos encanta Nas linhas do seu corpo Um perfume de amor Embriagador Enfim você pra mim É a encarnação desta canção Seu sorriso é um sorriso de santa Em você eu encontrei querida A realização do que sonhei na vida É você na expressão da verdade A minha apoteose de felicidade A minha apoteose de felicidade A minha apoteose de felicidade